Mais um vídeo começando com essa cara lavada Vocês estão curtindo os vídeos, testando maquiagem, usando só marca Inclusive o vídeo de hoje é mais um, o qual eu estou super animada Porque eu vou testar um produtinho que eu estou há tempos procurando Compartilhei com vocês no Instagram, pedindo sugestões de lojas Fui a caça de várias pra poder fazer a compra E eis que eu acabei ganhando da lojinha Alica, como eu compartilhei com vocês É uma lojinha que eu já conheço há um tempo Daí que ela viu o desespero da pessoa, me presenteou com a palhetinha E alguns outros produtinhos que eu também estou bem animada para testar Produtinhos da marca própria Alica, iluminadores líquidos em pó Já já mostro para vocês Palhetinha de acrílico, escrito Boca Rosa Beauty na capa Assim como a palhetinha de iluminador, palhetinha de blush e palhetinha de bronzes No caso, eu só tinha a palhetinha de iluminadores Que vocês já sabem que eu adoro Essa, como o nome diz, é composta com os queridinhos de Boca Rosa Um pozinho de contorno, um pozinho de blush e iluminador Seguindo a risca daquelas palhetinhas bem multifuncionais O pozinho é um marronzinho, um tom frio Ó, bem opaco, mas ele é bem levinho Eu já futuquei, porque olhando assim eu achei ele muito claro Falei, gente, não vai contornar nada no meu rosto O blush tem um fundo pêssego douradinho Lembra muito o Hot Mama, da Tebalme E o iluminador do trio do Boticário Por fim, tem o pozinho iluminador Que é extremamente intenso Um iluminador muito pigmentado, muito bonito E, se eu não me engano, é o tom do meio da palhetinha de iluminador Pelo que eu vi aqui, parece bastante O cheiro de pêssego já sobe aqui no ar Também tem cheirinho nessa palheta aqui Todas as palhetinhas dela tem esse cheirinho frutal de pêssego Mantendo essa vibe de vídeos, utilizando apenas uma marca Eu vou fazer o mesmo nesse vídeo Já que eu tenho alguns produtos da Boca Rosa Que eu adquiri com o tempo aí, conforme ela foi lançando Vou começar hidratando a minha pele Porque eu esqueci Passar um hidratante aqui com o Prime Hidratante Pre-Make da Nivea Em seguida eu vou aplicar a base Boca Rosa Beauty Base de alta cobertura, acabamento mate, longa duração Essas são suas promessas Tem resenha aqui no canal E a minha cor é a Francisca O bom é que nesse vídeo eu vou atualizando vocês também Sobre algumas perguntas, dúvidas Que eu fui analisando conforme vocês foram comentando nos vídeos Onde eu utilizo essa base A cobertura dela realmente é uma cobertura completa Uniforme, de média pra alta Ela tem uma tonalidade de cobertura que na minha opinião São maravilhosas Dentro desse tempo de uso eu considero ela uma ótima opção Pra quem tem pele madura Não é aquela base que marca horrores e nem acumula Deixa o acabamento muito bonito Inclusive eu percebo que quando eu uso essa base Muitas de vocês comentam sobre a preparação da pele No vídeo de resenha, onde eu comentei dessa base Eu falei o quanto ela manchou na área do buço Aonde eu sou Testando outras vezes, no decorrer do uso Isso aconteceu mais algumas vezes Porém, não tão aparente Selando com pó A duração na minha pele é muito boa Não é uma base que deixa o aspecto mate secão É um mate mais confortável E eu julgo a dizer Ela é um pouco semelhante com a Aqua Da quem disse Berenice A base hidratante Sendo que um pouquinho mais mate E com mais cobertura Então eu julgo a dizer que essa versão da Boca Rosa Tem uma pequena semelhança Quanto ao acabamento A performance da quem disse Berenice Pelo menos na minha opinião Dito isso, bora pro corretivo Eu tenho aqui os dois tons mais próximos do meu tom de pele Apesar de ter comprado as duas cores Até atendendo a pedidos de vocês Porque eu vi que o leque de cores é bem pequeno Tenho aqui a cor 01 Jasmine Que vocês já veem pela embalagem Que é super claro E tenho 02 Peone Um é claro demais O outro é escuro demais Pra rosado Vocês sabem que eu gosto de corretivo Até mais claro Pra poder não só camuflar a olheira Mas também iluminar Mas esse aqui já ficou claro demais Na época que eu comprei Não tinha tester Não tinha como analisar a cor Apenas pela embalagem E pela embalagem Na loja Parecia ser próximo do meu tom Então eu não queria arriscar No muito escuro Acabei tendo que comprar outro Falei tudo isso em resenha pra vocês Mas eu vou mostrar obviamente aqui Fazendo essa aplicação Ó, o aplicador dele Camurçado Esse furinho no meio Que acaba pegando mais produto E a forma que eu utilizo Pra ficar um pouquinho mais neutralizado É misturando os dois Aqui ó Apliquei a cor Peonia por cima Vou aplicar aqui ele sozinho Pra vocês verem Olhando assim Parece que é bem no tom da minha pele, né? Mas não é não Ele oxida E fica muito mais escuro E rosado Ele é um corretivo cremoso Mas tem uma cremosidade bem suave Ele tem uma cobertura De leve pra média No quesito do corretivo Na misturinha Ó como fica legal Não dá nem pra perceber, né? Que um é mais claro O outro é mais escuro Eu não tenho um pozinho da boca rosa Então a gente vai pra próxima etapa Eu vou deixar assim Sem selar Aqui teremos apenas a cobertura Do corretivo Base E já vou pular Pros meus queridinhos Vou fazer essa aplicação Com a 05 Da Macrylan Pozinha bem fininho Porém esfarela um bocado Em contato aqui com o pincel Normal, né? Mas é só uma observação Eu achei que não fosse pigmentar nada Mas até aqui, ó É um tomzinho de marrom frio Com pigmentação Vou pegar mais um pouco Tirar o excesso Me surpreendeu Eu imaginei que eu precisaria Insistir um pouco mais no pincel Agora eu vou esfumar aqui Do outro lado Vou aproveitar Fazer como eu sempre faço Pegar o marrom aqui E fazer um esfumadinho Uma maquiagem básica Ver a performance dele Na área dos olhos também Bem pigmentado Marromzinho Básico Pigmentou Tacaria a máscara aqui E pronto Make dia Make simples Mas tem mais coisa pra usar Agora eu vou pro blush Como eu já mostrei pra vocês Ó, é um tomzinho de pêssego Rosadinho Com fundo dourado Olha como sai produto no pincel A textura é bem fininha Depois está aqui já com o color Ele tem bastante cintilância Bem brilhoso Eu já tô vendo um glow aqui Confesso que eu esperava Ela colocasse um blush sem brilho Um blush opaco Já que o iluminador Assim, por eu conhecer Eu sei que ele já atinge um glow sinistro Não que eu não goste de iluminador douradinho Eu gosto Como eu disse Ele se assemelha muito com o Hot Mama E durante muito tempo eu usei esse blush Que é bem essa pegada aqui Com pigmentos douradinhos Tom de champanhe Com coral Ele é uma ótima opção Até se você não tiver iluminador Porque você aplica a base O contorno E esse blush E ele já dá um certo glow Ó Tô gostando Uma palheta versátil Com uma pegada mais suave Naturalzinha Ó o glow Evidenciando Mas vamos ver agora com o iluminador Porque eu acho que o negócio Vai pegar mais forte ainda Não sei se é porque o meu Tá bem usado Mas eu tô achando ele parecido Com esse aqui do meio Ou não Um pouquinho mais claro, né Uma mescla talvez Com o iluminador do meio Com o lado topo E é justamente os dois tons Que eu mais uso Vou pegar ele com o pincelzinho mesmo Tirar o excesso Nossa Gente O iluminador dela É coisa de louco Bem cintilante Bem glow Bem sofisticado Assim Uma coisa mais espelhada Eu acho até que eu pesei na mão Me empolguei um bocado Não sei se é porque eu já uso há um tempo Eu já gosto Mas É um dos iluminadores mais bonitos Se assemelha inclusive Com algumas opções da Ruby Rose Mas eu sinto que Essa cintilância dele Esse espelhado É um pouco diferenciado Eu vou utilizar Obviamente Aqui Na pálpebra móvel No canto interno Trazendo esse ponto de luz Aqui pra gente ver Como que ele fica A textura do pozinho É bem macia Bem fininho Mas tem essa questão Que eles farelam Que é uma beleza Tacar ele aqui No canto interno Vou aplicar também No topo do nariz E no topo dos lábios Essa é mais uma Daquelas paletas Que eu vou usar Horrores Quesito de pó Pele toda preparada Com essa paletinha Nessa pegada aí De versatilidade Multifunção Sinceramente Eu gostei Tanto da pigmentação Quanto o acabamento E efeito Textura do produto Mas é aquilo Eu acho ele Um pouco limitado Não sei se é uma opção Que daria pra todos Os tons de pele Eu tenho lá minhas dúvidas Eu acredito que não Atenderia todos os tons de pele Já que estamos na onda Aqui tudo boca rosa Vou aplicar a máscara também Meu volumão boca rosa Já fiz desenha Já compartilhei com vocês Durante muito tempo Eu utilizei Inclusive depois apareceu Num vídeo aqui De produtos que eu não Compraria novamente E realmente eu não Compraria essa máscara Pelo seguinte motivo Que inclusive já compartilhei Mas é bom recapitular É uma máscara que tem Seu foco No volume Meu volumão Realmente dá um destaque Maravilhoso nos cílios Mas Seu aplicador É muito grosso Traz muito produto A sua textura É extremamente densa E o produto Se acumula Horrores No aplicador Obviamente Que você pode sim Tirar o excesso Você pode vir aqui E tal Mas faz uma lama absurda E ainda assim Fica acumulado No aplicador Eu uso lente de contato Como vocês sabem Eu sou cegueta E daí que por muitas vezes Eu quase me ceguei Por esse produtinho aqui Justamente por esse Acúmulo Absurdo De produto Que fica no aplicador Ele não tira o excesso De uma forma Mais potente De diria assim Ele fica bem acumulado Ela dá uma boa Alongada Curva Dá um volume Considerável Destaca bem Só que eu tenho que ter Muito cuidado Eu aperto com muito cuidado Até porque o aplicador É extremamente grosso E é questão de escolha Como eu sempre digo Na minha opinião O equilíbrio Dessa máscara aqui Seria Uma textura Um pouco menos pastosa Um buraquinho menor Para tirar mais o excesso E o aplicador Só um pouco mais fino Diminui um cadinho de cada Lembrando Que essa máscara Não é prova d'água Ela nem promete Vou finalizar essa maquiagem Com batom Eu já tinha cor nude Já usei algumas vezes Compartilhei aqui com vocês Uma cor bem bonita Por sinal E esses dias Eu recebi Da loja BFF Cosméticos Sete cores Da coleção Daí que a cor Que eu mais vi Vocês comentarem Foi a cor mãe Eu vi que muitas meninas Comentaram que Na embalagem Ele parecia ser um tom E nos lábios Ele era um outro tom Olhando assim Pela embalagem Ele parece ser um nude rosado Vamos ver aqui Realmente Ele tem uma certa diferença Ele é mais rosa Que nude A textura desses batons É bem fininha Tem boa pigmentação Ele atinge rápido Sua cor Tirei para aplicar Uma outra cor Que vocês pediram bastante Para ver nos lábios Vou aplicar o Maravilha Que é um vermelho cereja Gente Desconsiderem torto Não vai ficar 100% certinho Essa é a cor Maravilha Eu achei que era um vermelho cereja Mas nem é tanto É um vermelho com fundo Meio alaranjado Mais para o neon Assim Ele é bem reluzente Agora eu vou no vintage Gente Eles tem bastante pegada Coralzinha Meio alaranjada Ele é um pouco mais suave Que o Maravilha Mas ele tem essa pegada Mais para o alaranjado Também A boca já está ficando Meio torta Então esse é o vintage Já me conta aí Qual a cor que vocês estão Mais gostando Agora eu vou aplicar O gostosa Que é um rosa pink Não sei se é minha boca Que já está ficando Manchadinha de tanto batom Mas esse eu senti Um pouco de dificuldade Para uniformizar Ele ficou um pouco manchado É o gostosa Bem característico Da boca rosa Devido a sua marca Registrada Obviamente Boca rosa É quase um rosa neon Rosa fluorescente Vou testar o gloss Diva Gloss Ariana Ele é um gloss rosado Cheiro de menta É aquele gloss bem Grudizinho Rosinha Bem natural Acabei de sentir aqui Ele é docinho É o tipo de gloss Que você sente nos lábios Ele tem uma textura Mais encorpadinha Característica tradicional De um gloss Então para fechar Vou aplicar esse tom aqui Que eu acho lindo É o Fuxer Fuxer Que é um tom de rosa É rosa Esse já não manchou Então acho que é um problema Do gostosa mesmo Passei Já foi uniformizando Já foi atingindo o tom Confesso que foi um dos meus favoritos A cor realmente Bem tensa Bem bonita Bem viva Vocês sabem que eu sou mais do nude Mas eu gostei do Maravilha também Com um tom bem intenso Bem bonito Falei que transfere Mas eu esqueci de fazer o teste aqui com vocês Já tem um tempinho Que eu apliquei esse batom Transfere a esse ponto Ele não transfere todo o batom Transfere em pedaços Forçando um pouquinho mais Esse teor que sai Mas sua pigmentação em geral Dura por um tempo Bom Na minha opinião Inicialmente você sente os lábios Ó Grudarem um pouco Mas no geral Eu considero um batom confortável Temos aqui a maquiagem completa Com boca rosa Focado no teste Na palitinha Queridinhos Que na minha opinião Foi mega aprovado Tô apaixonada pelo resultado Dessa pele Em conjunto com blush Contorno e iluminador Num próximo vídeo De maquiagem Eu compartilho com vocês Aplicando esses iluminadores líquidos E o iluminador em pó Que é lindo Me contem aqui nos comentários O que vocês acharam Do resultado final Se já testou algum Desses produtinhos Deixa que se relata Sua experiência E opinião Que é sempre muito importante Se gostou do vídeo Não se esqueça Deixe aqui seu like Inscreva-se no canal Muito obrigada Pela companhia de vocês Aqui durante essa maratona De vídeos Tô gostando de ver vocês Sempre aqui fortalecendo Apoiando Isso é super importante Nos dá mais ânimo Pra continuar Obrigada de coração Vou ficando por aqui Grande beijo Fiquem com Deus E obrigada pelo carinho Tchau, tchau Tchau